Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje de Super People, tamo jogando de rastreador com arma de bônus F2000, bônus de assalte, limpa a direita, patrulha de fronteira dá mais dano de defesa quando eu estiver perto do gelo, eu tenho o negocinho de ouvir barulhos, eu tenho a armadilha de molotov, detectar inimigos no raio de 50 metros e é isso aí, esse é o bagulho, vamos que vamos. Então, era pra eu estar em primeira pessoa, se eu estiver em terceira pessoa eu fiz cagada, fiz caquinha, fiz caquinha, talvez eu tenha feito caquinha, veremos, eu vou pular em tahoma hoje, que tahoma, véi, deu cair no chão e a gente descobre. Eu não sei, era pra eu estar em primeira pessoa, dá pra ver? Não dá pra ver, carai, bom, vamos que vamos, velho, vamos que vamos, senhoras e senhores, eu tô gostando do joguinho, ultimamente toda hora que eu sinto é que eu quero jogar pelo menos umas duas, três partidinhas, aí eu tento gravar e normalmente não sai nada, porque é muito difícil, os caras são muito bons nesse jogo, nossa, como pode ser tão bom, né? Os caras são bons demais, chat, porra, é foda. Mas enfim, mas estamos tentando, né? A igrejinha ali, o pau come ali, mas eu não vou não, eu vou descer lá pra aquelas, eu vou descer pra aquelas casas lá de trás, na real. Eu quero ter um, 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 uma liberdadezinha, pior que os caras me enroscaram horrores aqui. Tá, beleza, tá FPP, que susto, mano. Beleza, acalmou. Tá, agora é o negócio, eu preciso meio que manter a calma. E eu não tenho mochila, eu não consigo pegar nada. Recarrega essa bagaça. Beleza, mochilinha, show, coletinho. As armas estão lá embaixo. Colete 2. Atadurinha. Fechou, preciso aumentar um pouquinho o volume, chat, porque tá meio baixo. Eu vou pegar, se não me engano, aquela F2000, que é a arma que eu já tenho o bônus. Bom, apesar que eu ainda não tenho o bônus dela, né? Mas tudo bem, eu vou pegar ela mesmo assim. Porque pelo menos eu já vou pegando os attachments certinho, né? Sem capacete só, né, mano? Tô. Mas tudo bem. Tudo bem. Não sou muito fã dessa arma, não. Mas ela é boa. Não, deu pra entender? O que eu falei? É isso. Eu não sou muito fã da arma mesmo, mas ela é boa. Calma que eu escutei alguma coisa quebrando perto de mim. Vai dar merda. Acalmou. Tô muito miado, mano. Olha, será que... O fato de eu usar a arma fez eu upar a skill dela? Talvez. Vou jogar na moralzinha, mano, porque... Esse cara tava trocando com alguém. Eu salvei a vida de alguém, porque esse cara, na verdade, tava perseguindo alguém. Nossa, eu tava sem capacete, meu irmão. Correu por trás da casa, beleza. Beleza. Vamos pensar em uma rotação legal. Vamos pensar em uma rotação legal. Tem cara dos dois lados. Tem cara na minha esquerda e na minha direita. Vamos ver. Vamos ver. O gelo tá vindo, vai. É pra lá que eu tenho que correr, então vambora. Espera aí que eu preciso de um pouquinho de espaço, mano. Fudeu, eu não tenho cura. Correr pra lá e tentar lutear, mano. Foda que se alguém me ver agora eu tô morto, mano. Se o cara xingar a minha mãe, eu caio duro no chão. Pior que eu não consegui nem lutear os malucos que eu matei, né? Mas tudo bem, eu vou tentar jogar mais de boinha. Daqui a pouquinho meu suprimento tá chegando, ó. Um pacote de suprimentos aéreos tá a caminho. Daqui a pouquinho chega minha caixa de item. Pelo menos eu sei que é armado, eu vou tá e lá eu tenho bolsa de cura naquela caixa também. A bolsinha vermelha. Então, se eu jogar de boinha... Os suprimentos ronda. Os suprimentos ronda é o que vai me salvar. Chat, existe uma chance de eu deixar o meu WhatsApp aberto, viu? Eu sempre esqueço, né? Não, mas dessa vez eu fechei. Bom, se por acaso aconteceu alguma coisa, vocês estão ligados que... Fica aqui o pedido de desculpas adiantado. Se o seu WhatsApp tocar aí, saiba que pode não ser o seu, pode ser o meu. Então não precisa parar o vídeo, tá? Inclusive, se você quiser mais... Vídeo desse jogo lindo, chamado Super People. Não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, certo? Seu vacillation. Cara, eu vou usar tudo, né? Não tem o menor motivo de eu ficar guardando o item aqui. Então, agora eu vou puxar uma barrinha de velocidade, que meus itens estão inteiros já. E bola, 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 bola. Hum, beleza. Munição eu tô suave, né? Eu tô, mano. Só minhas armas estão na nossa posição errada. Eu gosto de dar assalto no primeiro botão. Peguei uma matadurinha de brinde. Fabricar uma engrenagem. Engrenagem! Uma mirinha. Uma mirinha laser, isso é bem legal. Vai melhorar a minha armadura já. Acho que vidro eu ainda não lembro de ter, não. Deixa eu fazer o pano tingido. Pegar essa mirinha aqui, melhorar meu capacete. A mochila eu não faço tanta questão de melhorar, não. Agora o capacete é fundamental, né, manos? Ainda vai dar pra melhorar a mochilinha também. Tô pegando as meias dos atalhos do jogo, né, mano? Porra, a minha vida tá ficando bem melhor. Bom, beleza, mano. Tá tudo limpo. Caralho, deu bom, mano. Ô, eu vou falar pra vocês que eu não esperava que fosse dar bom dessa briga aí, não. Mas deu bom. Por incrível que pareça. Dei sorte também, né? Peguei uns caras meio lento. Houve baralhos. Vou na direção dessas casas aqui. Deixar uma noção do mapa. Pô, eu podia já ir pra Ashwood ali, né, mano? Talvez seja mais interessante eu ir pra Ashwood do que eu ficar moscando muito por esses cantos aqui, porque depois... Ah, acho que eu tô vendo. Eu vi alguém lá na abertinha, não vi? Não, é uma moita. Caralho, moita e saco de lixo nos videogames. Não parece muito ser humano, né, velho? É um negócio muito louco isso. Ah, tudo supreminho. Ah, deslizada rápida. É. É bom, é legal deslizadinha. Vou negar, não. O jogo tem drop? Deixa eu ver como é que é o drop shot desse jogo. O jogo tem drop shot, hein, mano? Dependendo da arma. Poxa, ele pode me salvar, velho. Caralho, pior que eu escolhi bem numa vilazinha que já tá luteada, né? Vamos dar ele, vai. Tomar uma barrinha de velocidade. Corre, velho, corre. Corre, Patife, corre. Tem isso que eu preciso ali. Preciso craftar as paradas, né, mano? Porque eu vou falar pra vocês... Ai, mano, vai que realmente tá tudo aberto as casas, velho. Tô em choque, tô em choque. Não vou negar que tô em choque. Sai fora, vacilão. Não vou dar mole aqui, não. Cara, na real, ali eu não vou subir. E eu precisava, de fato, começar a me planejar pra ir pra Ashwood. São 12 sobreviventes ainda. A briga de distância, cês tão ligado que eu não tenho nada a ganhar com ela. Eu sou péssimo a distância nesse game. Por mais que eles estejam com mais... Sei que eu tava com bônus de salto até, mano. Ai, curinha. Curinha é bom. Curinha é muito bom, mas que meu, mas que bom. O bairro da vila é bom, mas ele falha muito, né? Ai, eu não gosto de jogar em campo aberto. Cara, vai ter um airdropzinho ali na esquerda. Eu posso dar uma acampada naquele airdrop, né? E vai aparecer uns vacilão lá. Isso é real. Mas, puta, mas que posição horrorosa, né, mano? Só os bang nos lugares abertos, tio. Ai, Ashwood é aquela cidade das colinas lá. Puta, eu não gosto de Ashwood, mano. Será que eu dou uma acampada nesse airdrop? Eu vou dar uma acampada nesse airdrop, mano. Porque eu tô mal de loadout. E... Eu tô bem mal de loadout. Ah, já tem um cara lá. Pior que eu me expus e dei dois tirinhos no cara só, né? Que merda. Essa treta vai me enroscar, manos. Bônus de sobrevivência. Sensor de batimento cardíaco adquirido. O papo real que eu posso mandar é que essa briga não tem nada de bom pra mim. Pessoal, eu já estava nos comentários aí me falando que eu tô com dificuldade do caimento. E a galera falou, Patife, as armas praticamente não tem caimento. Caimento começa a partir de cento e poucos metros. E eu li esse comentário, eu absorvi esse comentário. Mas eu não estou levando esse comentário pra minha vida, né? Preciso levar ele. Preciso lembrar que não tem que se preocupar com caimento, Patife. Tem que aceitar, acreditar no poder da munição. Liberar a última skill ali, que é a armadilha de motolove. Aquele maluco que se molcou não foi à toa não, mano. Pior que ele tá com equipamento, com certeza, muito melhor que o meu já. Então, assim... E aí E aí E aí Bom, já vou conseguir fazer pedaço de vidro, com pedaço de vidro eu já consigo também fazer colete roxo. Cara, eu vou seguir rodeando esse lugar, não que eu queira uma briga por aqui, mas, mais um airdrop, nossa, que é um airdrop em cima de mim, aí foi troll. Moleque, vai cair um airdrop ali. Cadê esse airdrop? Aqui, ó. Agora eu vou jogar na maldade, porque aquele cara que pegou o primeiro airdrop, talvez esteja por aqui. Talvez ele queira esse airdrop. Talvez não. Tá estranho, não tá? Opa! 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 O que é isso? Bônus por abate. Isso aqui tá amigado, hein, mano. Quero muito. Quero bastante. Olha essa arma, mano. Tá funcionando bem, velho. Ainda estendi o pente dela agora. A situação definitivamente não é das mais confortáveis não, mas... Cadê minha skill? 19 segundos ainda. Caralho, essa skill de detect é boa, hein, mano. Ela dá o... E ela mostra mais ou menos onde o cara tá, mano. A gente consegue se preparar pras brigas, assim, tranquilamente. Vou nem preparar pra briga, não. Pronto, nenhum coração. A galera tá com o batimento tranquilo. Cara, a partidinha dando bom, dando bom, chat. Ó, é aquilo. Eu gosto de chegar aqui perto da final. A gente fez uma boa partida de F2000. Não usei minha deslizada, mas usei minhas habilidades de detecção muito bem. Então, de qualquer maneira, acho que esse vídeo vai pro ar hoje, hein. Dia de véspera de Natal aí. Vai rolar um videozinho bom de Super People. Se você quiser mais, deixe o seu like, se inscreve no canal. E é muito importante pra mim que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Me dá uma força quando vocês compartilham. Nossa. Montanhas adquiridas. Hum... Cara, então, aí agora eu tenho um probleminha, né? Vou ter que subir essa merda, mas vambora. Não vou pensar muito. Quanto mais eu pensar, pior fica, né? Aquela... Aquela escuteada, nada. Meu detect está... Mano, eu queria entender melhor esse detect até. Procura a localização do inimigo mais próximo em um raio de 75M. Mano... Passivaço. Incrível. Opa, já apareceu aqui na minha frente. Provavelmente ele está ali, ó. O cara não tem baiximentos cardíacos. Aí o cara me enrolou um pouco. Eita, como é que eu vou subir essa bagaça aqui? Ih, carai, perdi pras pedras. Beleza, eu não sei quem vai ganhar, mas sei que... Moleque, vai dar ruim pra mim isso aqui. Cara, esses malucos trocaram o tiro e ninguém se matou. Que porra é essa? Esse bagulho é bem pequenininho o raio dele. Dezenove segundos pro meu detect. Eu vou segurar, mano. Quero levar essa aqui pra... Pra uma disputinha onde eu tenha vantagem. Caguei. Falhei. Hum? No meio do mato. Hum... Já-vi. Ok, game. Veja se a gente está sendo a última briga. É nessa casa aí a última briga. Quer dizer, já foi, né? Tá lá, velho! Chama nós! Mais winzinha de Natal pra vocês, rapaziada. Um feliz Natal pra todos vocês de Super People do Patifão. Com essa bela win. Foi uma bela win, vai. Cinco killzinha não é muita, não. Mas foi uma bela win. Uma jogadinha construída. Jogadinha de Natal mesmo, porra. De presente. Meus amores, um beijo. Obrigado pelo carinho. Vamos pra próxima que o bagulho é louco, é nóis. Até lá e tchau. Tchau. Tchau.